E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, e hoje vamos com o Gjoo! Esse aqui é um beat up bem comentado do Mega Drive, que ele tem algumas peculiaridades. Vamos ver se a gente consegue ver o que a gente descobre do jogo. Temos o Gen, que parece um Diana Jones, esse aqui que parece meio punk pirata. Esse aqui parece um Diana Jones anabolizado. E esse aqui parece o próprio Burn, só que mais forte. Ele tem pouca vida, muito meio pulo e muito ataque. Esse aqui é mais ágil. O mais equilibrado seria o Gen, eles já fazem de propósito. Mas eu quero ir para o mais forte, o Jack. O Jack tem pouca vida, o pulo mais ou menos. E muito poder de ataque. Olha aí, parece tipo uma reserva ambiental, alguma coisa. E a gente vai se atacando. Olha lá vem o Jack. Eita Jack. Eita Jack. Olha ali rapaz. Já começou bom que tem um lance-foguete ali. Eita. Eita. Nossa senhora, já fugiu o lance-foguete. O lance-foguete. Cara, estou apanhando muito. Nossa senhora, cara. Aí, agora sim, eu dispersei. Ah, o lance-foguete já se foi, o descovador. Perdi o lance-foguete. Droga. Vou misturar esses... Tá, estou mandando eu ir. Vamos ver. O caminhar, o caminhar deles é meio estranho, mas tá bom. Ó. Vamos sempre a gente vai destruindo. Opa, agora não vou perder a chance de usar. Sai. Vai, levanta. Ah, morri já. Aí, metalhadora. Ah, agora sim rapaz. Vou usar uma metalhadora em paz. Vai aparecer? Tô tentando descer rapaz. Vem. Tá caminhando sozinho. Deixa o leão em paz. Sai rapaz. Agora acabou morrindo. Só vou dar de coronhada neles. Beleza. Curte. Eita pomba. Uhum. Tá andando de... A dinâmica do bater. Bater aqui é meio estranho. Uhum. Tem que subir de novo. Bater é meio estranho aqui. Mas o jogo é muito bom. Eu vou curtir. Só tô apanhando demais. Eita pomba. Ali tem umas granadinhas. Tem que enganar, bater no i. Eu vou entrar no botequinho. Não. É pra seguir. Esse cenário é meio estranho, né? Mas até agora tá bem legal. Bater nas secretárias. Eita pomba. Esse aqui é o Grow. Me foi recomendado ele. Ser uma espécie de beat up. Meio que de mundo aberto. Eu não entendi a questão de mundo aberto dele. Não sei se é só... Pela formatação. Desculpa a tosse. Eita. Mas a princípio aqui a gente é tipo uns... Uns rangers que eles chamam, né? Esses preservadores ambientais. Porque vocês viram que ali tava maltratando o leão ali, né? Então a gente tem que cuidar do meio ambiente e tudo mais aqui. Beleza. Por exemplo, tem uma temática... Ah... Verificado errado. Uma temática interessante de proteção ao meio ambiente. Eita. Ainda aumenta a vida. Ae. Vaza daí, cambada. Cara, eu não vi... Não vi nenhum item pra recuperar a vida ainda. Eita pomba. Ah... Esse chicote é muito lento. Parece que as armas do jogo são muito lentas. Eita. Ah, bate. Morre, bicho. Ae. Eu não sei se aqui é uma espada ou é um cano. Mas só sei que deu certo. Tô vivo ainda. Olha o bonde das secretárias. Eita pomba. Ah, boa. Sem querer alguma coisa explodiu. Me adiantou. Ah, agora ficou bonito. Quebrei a cara da menina. A madeirinha é meio estranha, mas... Quebrou o galho. E a cara dela. Olha ali, ó. O falcão tá... Tá ajudando a derrotar os caçadores do mal. São caçadores, né? Eita pomba. Eita pomba. Vai curar. Eita. Desculpa pelas tossezinhas. A gripe tá me atacando, mas não dá pra desistir. Essas andação de moto de noite, rapaz. Olha o meu combo. Aí, empilei uns embaixo da bola. Aí, me bater. Opa, tem um itemzinho. Boa, acho que era vida. Boa, é! Boa! Tô tentando botar. Bate a chão. Tô tentando. Boa! Tô tentando... Tô tentando botar. Tô tentando botar. Eita moleque, ela dá mais dano do que ele, eu estou chapaando, sai daí, eita povo, que negócio é esse, ele cai no chão e invoca as granadas, sai para lá, não consigo desviar nele, é uma batida ele vai para o chão, não tem como desviar esse cara, ele me acha igual, é uma porrada, vai para o chão, levanta, aí matamos rapaz, libertamos várias águias, que bacana, interessante, temática ambiental, um beat up consciente, ele é linear, não tem fases, eu acho que era isso que eles, quando se fala desse jogo, que ele é meio que mundo aberto, mas na verdade é que ele é linear, ele não tem fase, não é fase 1, fase 2, a gente vai passando, a gente literalmente vai passando nas fases, dos local, vai chegando em outras áreas, eita tomei um golpe do Ryu e da Chun-Li ali rapaz, interessante, GRON, acho que é GRON que fala, do Mega Drive, foi bem recomendado, e os bichos me ajudam, peço desculpa pelas tosse da pessoa, eita povo, e aí meus amiguinhos, olha que eu vou, acabou passei, bonus stage, beleza, aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, ah, não teve a munição? Ah, ainda perdi o metralhador, ah, essa aí achei legal, tava no chão, e ainda juntei, comecei a dar de soco na cara desse, aqui eu vou bater com a bazuca né, porque não tem mais munição, ali, tá ali, tá ali, tá ali, tal aqui, chicotado do Jeno Jones da tua cara, mardita, boa rapaziada ó, olé, aqui não dá voadeira né, com o chicote, né? ele pula e tá achacotado. Ah não, sai daí, vai estourar os bagulhos. Sai daí. Tá bom. Achei que ia me dar pior do que deu. Pior que tá não fica, bate no tiririca. Ah, você tá machucando o viadinho ali, rapaz, cês tão louco. Na minha cara não, né, rapaz. Na minha frente não. Aqui é protetor dos animais. Toma, rapaz. Bota no chão, te dou eixo de sua vida na cara. Vagabundo. Esses sim são os vagabundos. É maltratão dos animaizinhos, rapaz. Aqui na minha jurisdição. Eita, vai estourar o bagulho ali, rapaz. É, nem deu tempo de estourar. Aí. Nossa, consegui levar todo mundo no chicote. A sorte que esse personagem é forte. Tava tentando pegar o... A granadinha não conseguia. Pô, levei todo mundo no chicote. Foi bom dessa vez. É bom que ele dá um chicotado pra trás também, ó. Aí tem o... O ricochete. Aí, já se fala... Ah, cês tão indo na minha, rapaz. Toma. Chicotinho marvado, rapaz. Protetando dos animais. É, esbora. Ó, viu? Não há fases. Não há estágio um, estágio dois. Então, a dinâmica aqui é ir andando. O bagulho não acaba. Esse ricochete do chicote é bom quando a gente tá cercando. Ó. Ele pega igual na cara dele. Mesmo a gente não tá virando pra lá. Boa! O chicotinho não decepcionou. Por isso que a mulher gato usa. E a gente é protetor dos animais, né? Ai, caramba! Eita, para de jogar faca em mim, ui! Aí, vamos limpar a área de chicote. Ah, rapaz. Batei, levei todo mundo. Vou entrar ali, ó. Parece um beco, cara. Mas ele tá sobrando no telhado. Mas é o chão. Vai me bater, meu chão. Vai me bater. Aí. Ah, daí tá explodindo. Bum! Já era. Desmembrei. Eita, pô. Não deu tempo. Levanta, moleque! Ah, pediu o chicote. Agora já era. Lascou-se. Salvei, gurizada. Salvei, salvei. Eita, tem os gordos. Sempre tem os gordos. Não sei se vou chegar na fase do elevador, por quê? Esse aqui não tem fase, né? Talvez tenha elevador. Ah, vamos morar ali. Ah, esses... Esses senhorzinhos mais obesos aqui é complicado. Eles morrem e caem por tudo, cara? Ó, daí dá mais dano caindo. Aí. Salvei. Ah, rapaz. Agora eu vou dispersar vocês. Geralmente as vadeirinhas dos bitinhos que não sugam muito. Mas é bom pra dispersar eles. Ah, moleque. Levanta, levanta. Esses gordos não morrem. Foram? Ah, rapaz. Para de bater. Aí, já se foi o descovador. Salvei. Grow de Mega Drive. Fica a dica aqui. Quem quer um bitinho que não para. É frenético. Enquanto tiver vida, tem pancada. Eita, palma. Ah, eu tô apanhando muito. Mas à medida que ele é forte, a princípio eu também não tô tomando tanto dano. O que é uma vantagem. A força dele não é só força física. Acho que é resist... Deve mexer na resistência também. Ah, levanta. Ele tem o momento pós-dano. Parece que a gente tem um segundinho de vulnerabilidade. Isso ajuda. Pelo menos quando a gente tá no chão. A gente levantou. Tem um segundinho de vulnerabilidade. E essa questão de pouco dano talvez seja em relação ao jogo. Porque como ele é muito extenso. Talvez eles tenham feito isso pro jogo render, né? Porque se tu tem, vamos supor. Os tatarugas ninjas, se eu não me falo a memória, eles tem quatro barrinhas de vida. Mas se tu tomou um, dois golpes, já perde uma barrinha. Num jogo grande como esse, talvez se torne complicado. Ah, agora sim, rapaz. Um revólver. Ah, não. Sério? Tô meio a facada nessa ideia. Desculpa, Tão, segura só. O moleque bugou. O moleque bugou. Não, por que tá bugando? Aí, desbuguei. Eu achei que ele tava indo abrir a jaula dos elefantes ali sozinho. Foi só o controle que bugou mesmo. Ai, pare de me bater. Olha ali. Que surra. Rapaz. Que tunda bem tomada eu tomei agora. Ficou um risquinho de vida. Ah, acabou meu risquinho de vida. Não, não consegui salvar os elefantinhos. Mas, contudo, entretanto, porém, tá aí. Difícil, pá, né, Del. Mas achei bem interessante a proposta. Do Grow, do Mega Drive. Certo? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Foi bem bacana essa jogatina. Eu curti mesmo o jogo. É bem dificilzinho. Dá pra se encarnar pra jogar. Se vocês não forem tão ruins quanto eu. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal RetroGames BR 3.0. Se inscreva no Brasil. Se inscreva no Turbina e seus vídeos. E fazendo aula de história da web 3.0. Já falei de mais, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho